Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em Burnout Paradise! É isso aí! Eu que estou gostando muito de fazer esta série, gostaria de estar agradecendo aí todo mundo pelo feedback, as pessoas que estão acompanhando aí a gente nessa jogatina desse jogo épico muito bom mesmo, um jogo que já é antigo de 2009, mas tem uma qualidade gráfica surpreendente e bom cara, jogabilidade inteira dele é incrível, é um jogo incrível Vamos ver se a gente arruma aqui uma corridinha para fazer Vamos arrumar um semáforo aqui Alguma corrida que a gente ainda não tenha feito Vamos lá, opa, aqui, aqui Vamos começar as corridas daqui Estamos tentando subir de licença galera Então vamos lá, né? Vamos... Vamos correr O cara saiu que nem um louco já, é isso aí Esperto, negão A gente gosta de fazer essa sacanagem Bom, vamos lá, a gente não pode estar perdendo aí o caminho, né? Como vocês já estão sabendo, este game ele é bem de mundo aberto mesmo Faz o caminho que você achar melhor para estar chegando no final aí da corrida, tá? Ele te indica mais ou menos o caminho, como se fosse um GPS Um caminho que seria interessante de você seguir Mas, é... Não necessariamente esse seria o melhor caminho Beleza? Eu costumo seguir Tento sempre acompanhar aí o GPS Para não ficar perdido aqui na parada Vamos lá, vamos lá Estamos com... Estamos com bastante folga na frente aqui Vamos ver se a gente consegue chegar primeiro Que é o nosso objetivo aqui no momento Não! Os caras estão bem lentos hoje Isso, pegar aqui uma... Um atalho Uh! Nossa! Me arrebentei, cara, no atalho Vamos lá, vamos voltar para a pista Aqui, só seguir agora Que a gente chega Na linha de chegada Uh! É isso aí! Número 1 Você ganha! Vamos lá, vamos ver Faltam 10 vitórias para a gente dar um upgrade na nossa licença É isso aí Pronto, continue Vamos pegar esse caminho aqui Uh! Uh! Nossa, velho Racket Super jump fail Tinha que atravessar Vamos tentar de novo É ali, ó Vamos fazer o seguinte Vamos voltar E vamos Tentar dar o super jump aqui Aí, eu acho que agora A gente Vai, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, neném Muito bom Isso aí Uh! Ah! Pum! Quis pegar aquela placa, galera Eu gosto desse tipo de jogo Porque realmente Eu gosto de ficar Tacando puteira aqui, cara Sinceramente, eu acho que essa É a parte Mais divertida desses Games de mundo Aberto Você não precisa necessariamente ficar Aí Andando de qualquer jeito Fazendo aquelas Corridinhas Só A parte divertida Realmente Você explorar o mapa E E tá aí Achando coisas divertidas Pra fazer Pô Tá bom Você quis fazer graça, né? Bom Perdeu o carro É isso aí Vamos conseguir aqui Uma nova corrida Já localizei ali No mapa Onde nós temos Opção de outra corrida Por enquanto Eu só tô procurando Eventos de corrida Mesmo Não estou procurando Eventos de estante É... Esse tipo de coisa Que eu realmente Não acho que é... Eu não acho muito divertido, não Oi! Vamos entrar aqui Pela estradinha de terra Tem um novo super jump Aqui Não conseguimos Não conseguimos Vamos lá Agora eu já perdi Aquela corrida ali Deixa eu voltar Pra... Pra rodovia Sair da estrada De ferro, né? Olha Aqui tem saída Aqui Aê Vamos localizar aqui Uma... Um evento A gente parar aí Com essa gracinha Aê Uhul Aqui tem uma corrida Aqui no parque nacional É isso aí Aqui nesse semáforo Tem uma corrida Vamos lá Nós temos que correr Até... Waterfront Plaza É isso aí Olha os caras ali Cara, se matando Vamos lá Vamos lá Isso Tchau Toma Vou derrubar o próximo Também Uhul Batemos na traseira Do nego Nossa Aqui ele quebrou Nossa senhora Gente Não viu A... Aqui não Vamos lá Aqui Isso aí Nossa, os dois Nós dois batemos Vamos Vamos parar de fazer graça Né tio Vamos correr É isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai cara Tá difícil É isso aí Vamos passar a galera Aqui É isso Vaza Vaza Tchau 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 Tchau, fi Uhul Passei Passei Caramba Droga Nossa Nossa O carro tá destruído Gente E o cara vai chegar E o cara vai chegar primeiro ali Cara Viadinho Aê É isso aí Bom galera Nós vamos ficando por aqui Tá E a gente se vê No próximo capítulo De Burnout Paradise É isso aí Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau